Música Rio Branco voltou a ficar às escuras na segunda-feira. A causa provável do apagão, segundo a direção da Eletrobras Acre, foi uma descarga atmosférica. Com os semáforos apagados, o trânsito ficou tumultuado. O Palácio Rio Branco também perdeu o brilho de Natal. A reportagem é de Paula Amanda. Mais uma vez, a população de Rio Branco ficou literalmente no escuro. Uma queda de energia na linha entre Porto Velho e Rio Branco deixou toda a cidade e parte dos municípios do Acre sem energia por alguns minutos na noite desta segunda-feira. Em alguns bairros, a energia demorou mais de uma hora para voltar. No caso de quedas rápidas, como a de ontem à noite, a Eletrobras informa que não é aconselhado ligar as usinas termoelétricas, devido ao tempo que demoram para aquecer. O motivo do apagão ainda não se sabe ao certo. Segundo o relatório enviado à Eletrobras Distribuição Acre, provavelmente a queda se deu por conta de uma descarga atmosférica. O estado do Acre tem passado constantemente por episódios como o da noite passada. De acordo com informações da Eletrobras Distribuição Acre, esses problemas só serão resolvidos com a conclusão da obra da segunda linha. A Eletronorte, por sua vez, responsável pela obra, prevê que apenas em dezembro de 2012 esta obra seja concluída. Enquanto isto, a população acriana deve se preparar para passar por mais problemas como o apagão de ontem à noite. Eu sou muito otimista com a segunda linha, porque você vai melhorar 100%, você vai reduzir a probabilidade de uma ocorrência desta, que nós estamos conversando, você vai reduzir em 100% a probabilidade de ocorrer. Já que se tem uma descarga em uma linha, a outra absorve automaticamente e nós não vamos ter interrupção. É imperceptível. Então eu acredito que a segunda linha é fundamental para a continuidade e para a qualidade do fornecimento de energia elétrica para a capital e esses municípios que estão interligados. Legenda Adriana Zanotto